Não fala assim, pai. Hoje vai ser um dia muito legal. Você não esqueceu não, né? Claro que não, filho. Eu, por acaso, sou de ficar esquecendo as coisas. Esquecer de quê? Tô tentando falar isso desde manhã, pai. Hoje vai ter uma apresentação na escola e você vai ter que falar sobre o seu emprego. Ih, ferrou. Você tá desempregada há tanto tempo que você pode até tirar férias do desemprego. Filha, tem que ser eu? Não pode ser tua mãe, não? Hoje é dia do pai. É, eu vou trabalhar, né, Américo? Aliás, vambora, criança, porque eu tô atrasada. Vambora. Não esquece, pai. Vai ser hoje à tarde. Tá, deixa comigo, filho. Miloco, passa o aspirador de pó nessa casa, limpa essa sala, limpa lá, cozinha. Não esquece que lá em cima os tacos estão tudo soltos e a coisa é no poeira. Você passa o aspirador de pó, depois cola taco por taco. Agora deixa que eu tô atrasada. Miguel, cuidado, menino! Não esquece, Miloquinho. Beijo. Vou ver se eu me taco da janela. Não! Não faça isso! Não se taca, não, porque a gente mora no primeiro andado. O máximo que vai acontecer é você quebrar um braço. E aí, quem é que vai limpar a casa? Até que não é uma ideia ruim, tio. O senhor acha mesmo que eu tenho que ir lá no colégio da Michelle e matar ela de vergonha? Se ela não morreu de vergonha até hoje, agora que ela não vai morrer mesmo. O senhor acha que eu devo dizer que eu sou o dono do ar? Nem dona você é, não é? Eu vou dizer pra ela o quê? Que eu sou operador de fogão, que eu sou limpador de vaso sanitário, que eu sou chefe especializado em ovo, tio. É, faz o seguinte. Você podia falar com eles sobre os seus antigos empregos? Boa! Posso falar? Quando eu trabalhava como camareiro de motel. Nossa, acho que não, porque nessa época o pessoal gozava com a minha cara. Melhor não, melhor não. Ô, Gelso. Opa, tudo bom, cara? Não, comigo tudo bem. E a pelada? Ah, tá, tá, tá bom, tá legal. Vai ter chope também, é? Então, eu acho que vai dar pra ir sim, eu acho que eu vou, hein? Acho que eu vou, Gelso, tá bem, beleza. Me aguarda aí, até já. Pera, Abel, que você ficou louco. Você esqueceu que você tem que ir lá no colégio da sua filha? Ô, tio, pelo amor de Deus, eu faxino essa casa toda. Eu dou conta de tudo sozinho. Eu colo o taco, eu limpo a casa inteira. Tio. Uma barata, tio. Pelo jeito você não faxinou direito, não. Tio, a única coisa que eu queria é tomar um chope e dar uma relaxada, tio. Fala. Eu já disse que o chope tá marcado. Doralice? Opa! Não, é, não, é, chope, não. Eu falei shopping. É. Shopping, é, não, Doralice, eu vou lá comprar um saco, um saco conspirador de pó, né, que eu também já tô de saco cheio. Pode deixar, que eu vou começar pelo teu quarto, Doralice. O quarto da Doralice? Tem cheiro de perfume de flor. Só se for flor morta, tio. Então, pai, se livra logo disso, que já já você tem que ir lá, no colégio da Michele. Tio, olha só, tá ficando tudo nas minhas costas, hein? Tá tudo muito pesado. Oi, me chamou? Não, é outro pesado que eu tô falando, não é você, não. Tá bom. Já vou logo avisando que eu tô indo lá pra calçada pegar uma vitamina D, tá ligado, né? Pegar, deu, dá uma... A minha marquinha de sunga, valoriza o meu tanquinho, tô pensando em fazer aquela com fita isolante. Ih, olha só, eu não tô aguentando mais, não, tá, querido? Quanto mais eu trabalho, é mais trabalho que me aparece. Eu vou acabar tendo um pico de estresse. Música Música Quer saber de uma coisa, tio? Vou começar pelo quarto da Doralice agora. Vem comigo, me ajuda, tá, tio? Mas é pra ajudar, não é pra poder ficar lá gelosado, não, tá bom? O templo da minha deusa Doralice. Aaaaaaah! O que que foi? Foi uma barata, tio. Barata? Essa barata, você vai ficar me sacaneando o tempo inteiro, né? Tô cheio de coisa pra fazer. Eu e caramba. Não, seja ridículo. Você, você só tem que faxinar a casa, mesmo assim não tá faxinando muito bem. Olha essa barataiada. Ai, tio, pelo amor de Deus. Quem foi que teve essa ideia de colocar barata na arca de Noé? Foi o Noé mesmo. Ai, tio, eu tô ficando tonto, alguém tem que me ajudar. O que é isso? Tô até passando mal, tio. Calma, calma, calma. A pressão tá baixando, acho que eu vou demais. Não vai não, peraí. Nossa senhora, mas que isso? O que que é o que eu tô? Eu tava lá na calçada e escutei um barulho, meu Deus. Meu Deus, Américo. Ai, meu Deus. Já sei, já sei, já sei, já sei. Faz alguma coisa aqui, ajuda aí, ajuda, ajuda. Meu Deus, Américo, pelo amor de Deus, meu cunhado que eu amo, acorde. Graças a Deus o dia foi salvo graças ao Cris. Eu tô me afogando. Não, não, calma, se for no Tietê vai dar merda. Sai daí, sai daí. O que que aconteceu? Você tava brincando de bela adormecida e eu entrei aqui no quarto, cara. Meu Deus do céu. Não pode ser, meu São Judas Tadeu. Eu fiz isso? Ih, bota mais santo dentro dessa van aí, porque vai dar merda de com certeza. Faz um favor pra mim, olha só. Avisa pra Luciana e pra Michele que eu amo muito as duas, tá? Aproveita e depois que eu morrer, coloca na minha lápide. Aguentou foi tudo. Aguentou tudo? Aguentou tudo, Américo. Caramba, bota isso na lápide dele, por favor. Não, não. Que nota só. Aguentou tudo, meu cunhado aguentou tudo e mais um pouco. Não, vamos trocar. Peraí, 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 peraí. Bota assim na minha lápide. Suportou o pior. Eu vou pensar no seu caso, porque na verdade, nossa família nem lápide tem. Você vai morrer, vai ficar dentro da gaveta. Você sabe de uma coisa? Eu vou descansar na sala. Eu não vou ficar aqui, não. Não vou ficar aqui, ainda mais com essa barata. Eita, porra, o que você falou? O que você falou? O que você disse? É, Desc, calma. Calma. Ele falou barata. Eita, o seu falo. Olha, essa palavra mágica é para desconstruir todo o meu intestino. O que é isso? Américo, o que houve? Calma aí. O que? Temos um novo rei. Que rei? Rei podre. Coroa, Américo. Está coroando. Afrouxou, afrouxou? Afrouxou, bonito. Está sem retenção? Aguentou, foi nada. Américo, você pode me ajudar, por favor, meu cunhado? Eu não vou te ajudar, porque eu não estou me sentindo muito bem. Isso, você me viu pequeno, você não... Você é o asstoufo tão legal. Tchau, Cris. Você lembra daquele negócio que você estava com dor de cabeça, pediu um comprimido? Você está tampando o nariz. Você não fez isso, não. Oh, meu Deus. Tudo bem, família. É isso mesmo. Família é isso. É amizade, família, amor, carinho. Tô com fome. Eu também. Ih, peraí, crianças. Pera, 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 peraí. Deixa eu falar com vocês aqui, olha. Sabe o que acontece? O pai de vocês... O que é que tem o nosso pai? O pai de vocês está com preguiça. Américo, cadê esse almoço? Ah, então era tudo mentira, Américo. O peido do Godzilla, olha só. Nossa, que forte. Era pra não preocupar as crianças, tá bom? O que houve, pai? Nada, nada. Eles estão falando que não é pra preocupar você e não preocupar. Ah, agora já preocupou, tio. Fica tranquilo, papai não vai morrer, tá? Porque é muita demanda. Manda quem pode, obedece quem não tem escolha. Clarice Lispector. Clarice Lispector. Ô pai, mas descansa um pouco, porque mais tarde você tem apresentação lá no meu colégio, viu? É isso, a gente vai cuidar aqui das tarefas de casa. Fica tranquilo. Vem, Michelle, me ajuda aqui, ó. Fica cuidando da louça enquanto eu vou tirando a mesa, tá? Vendo as crianças trabalhando assim, eu cheguei à conclusão, sabe de quê? Que é muito melhor ficar doente pra sempre. Que isso, Américo. É engraçado você, né? Essa tonteira aí só aparece quando tem trabalho pra fazer. Ué? O que é que o Américo tá fazendo aí? Todo esparramado no sofá, no meio do dia? Acabou do teu serviço, Américo? Releva, Dinda. O Américo teve um pico de estresse. Pico de estresse? Quer dizer que pico de estresse agora é o novo nome pra vagabundagem. Eu não vou perder tempo com vocês, não, porque eu tô cheia de novidades. Eu só vim em casa aqui, rapidinho, pegar o negócio e já tô indo embora. Cês acreditam que a perua dos jardins ficou doida, doida? Surtou no meu perfume? Eu vou vender agora pra ela um vidrinho desse tamaninho por dois auxílios emergenciais. Olha! Impressionante como é que além de gostosa, eu sou uma super mulher de negócios. Eita, senhoras, fofas. O Américo tá tendo o derrame de novo. O Américo, meu amor de Deus. Que derrame, seu imbecil? O derrame eu tive no quarto da Doralice. Ai, é mesmo. Ô, Cris, você tem que me ajudar com o negócio do perfume, senão ela vai perceber que foi eu que derramei. Ai, eu já tava esquecendo disso. Faz o seguinte, ó. Eu vou lá resolver, mas você tá me devendo 40 pratos agora, tá? Eu vou abaixado pra ninguém me ver. Ô, cabeça, lava pra mim esse copo, por favor. Bom, vou lá no meu quarto, pegar minha encomenda, ficar rica. Não, 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 eu não acho uma boa ideia. Ai, por que não? É, porque no teu quarto, tinha uma barata lá dentro. Barata? É, é uma baratona. Barata, enorme, né? Enorme. Cascuda? Cascuda? Isso. Nossa senhora. Gorda? Gorda. O que você fez? Chamou o bombeiro? Eu matei a barata. E você precisava ver como ela lutou pela vida, Tadinha? Ah, caguei pra ela. Matou mesmo? Tá morta? Matei, matei, matei. Não, 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 Doralice, fica bem. Deixa eu te contar os detalhes, senão não tem graça. Senão a cena acaba, assim, do nada, né? Quando eu cheguei lá, eu vi a barata, comecei a dar uma aspirada na barata, ela grudou com as patinhas no canto do aspirador, ela lutava pra cá, lutava pra lá, mas aí ela não resistiu, acabou a força dela, e ela morreu, mas deixou, deixou assim, como é que eu posso te dizer? Antes de morrer, ela deixou as suas últimas palavras. Que foram, Américo, você é um bosta. Não, porque eu não entendo o baratez. Se você estivesse lá, você podia ter traduzido pra mim, né? Mas eu não estava, então agora eu vou subir e vou pegar minha encomenda. Pai, o que o senhor tá fazendo em pé? O senhor precisa descansar, precisa deitar. Eu vou ligar pra mãe drástica, pera aí. Não liga, não liga pra ela. E aí, pai, já melhorou? Daqui a pouco você tem apresentação, vai se arrumando. Liga pra ela, liga pra ela. Ai, meu Deus do céu, olha só, avisa pra Luciana que eu tenho no máximo 24 horas de vida, tá? Mas não deixa ela preocupada, por favor. Ué, essa tonteira sua aí só aparece quando tem trabalho, né? Ô, pico de estresse. Olha só, eu quero que você passe de novo o aspirador nessa casa. Isso aqui tá uma poeira só, essa casa tá imunda. Olha isso. Eita. Fui. Alô, mãe drástica? Oi, filho, tudo bem? O quê? Tonteira? Deixa eu falar com a tua mãe, filho. Luciana, você não precisa se preocupar, não, que vocês vão receber um seguro maravilhoso. Ah, você esqueceu que a gente parou de pagar, amor? Então é melhor você se preocupar. Tá, mas e agora? Quem vai no colégio da Michelle? Eu tô muito mal, Luciana, eu tô muito mal. Então descansa, Américo, pra você ir mais tarde. Você não pode deixar sua filha sozinha, né? Ah, ah, fala com o Miguel aqui, fala. Oi, mãe drástica. Miguel, manda ele repousar e não fazer mais esforço nenhum. Vou tentar marcar uma consulta aqui no hospital pra ele. Faz tempo que teu pai não faz um check-up. Tá bom, tá bom. Tá bom, meu filho. Beijo, tchau. A mãe drástica disse que o senhor tem que ficar de repouso e também vai fazer um check-up. Check-up o quê, filho? Basicamente é uma bateria de exames pra ver como anda tudo. Ah, eu já fiz o meu, tenho que voltar lá. Falta pouco. Pro senhor morrer? Não, pra eu fazer os... Ô, Michelle, vamos indo. A Michelle quer se preparar antes e a gente tá indo pra apresentação dela, então. Tá certo, tá certo. É verdade. Não esquece, hein, pai. É hoje à tarde, viu? Não se atrasa. Mas, filha, filha, gente, olha só. É muita coisa pra mim. É muita coisa. Ô, Cris, tu resolveu a parada do perfume, Cris? Resolvi, resolvi. Eu tava procurando os perfumes pela casa, né? Aí eu achei aquele seu perfume de alfazema. Hã? Sem condições. Aí eu fui, cacei, cacei, achei aquele amaciante de lavanda, coisa chique, diluir na água, botei uns produtinhos e pá. Tá top. Boa, 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 boa. Então ferrou. Ué? Ué? Falei com ele, ferrou, ué? Ô, Gelson, tudo bom, Gelson? Ah, infelizmente surgiu um imprevisto, Gelson. É, tava certo de eu ir pra ir, né, pro futebol, pro shopping, mas eu tava fazendo uns exercícios muito pesados com o meu personal. Ah, personal. Isso, 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 né? E aí eu torci o torluzelo, aí foi inchando, foi inchando, foi ficando com a cintura do Cris, olha o tamanho que ficou. Né, infelizmente, infelizmente eu vou ter que deixar pra uma próxima oportunidade. Tá, tá bom, desculpa, tá, tá, tchau, tchau. Américo, agora eu sei por que o nome do seu filho é Miguel, vive dando Miguel. É, que piadaço, hein? Tá na hora de você ir lá na escola já, quase. Eu tentei avisar, mas só que a Michelle, ela saiu antes de eu falar com ela. Ô, Cris. Cris, já que você é o tio, você podia ir no meu lugar, né? Tá de sacanagem com a minha cara, né, Américo? Ô, Cris, pelo amor de Deus, cara, olha só, eu nunca precisei tanto de você como eu tô precisando agora. Exageraram nesse episódio pra caramba, hein? Pô, queria agradecer aí o roteirista, queria me ajudar ele também, se ele puder me ajudar pra me dar o salário do protagonista, eu agradeço. Mas eu vou pela minha sobrinha Michelle, tá bom? Eu vou. Então tá bom. Isso, vai junto? Amor, não esquece na reunião da escola da Michelle hoje. Pode ser, amor, pode... Peraí, reunião? Que reunião? É, reunião da escola da Michelle, amor. Reunião? Ih, eu acho que ele já esqueceu, hein? Ai, Américo, eu falei com vocês isso ontem, amor. Ó, meu amor, você fala 300 coisas junto... Ó, ao mesmo tempo, você bem chega, fala um monte de coisa pra mim. Né, só tenho dois ouvidos, alguma coisa fica de fora. A reunião é hoje à tarde e eu não posso ir. Também não vou, não, tá cheio de coisa pra fazer aqui em casa. Ai, eu tô trabalhando. Ai, eu não tô trabalhando, não. Eu lavo, passo, cozinho, arrumo a casa todinha, né? Eu se divirto, eu adoro fazer isso aqui. Ai, que ótimo, amor. Eu sabia que eu podia contar pra você, meu biloquinho. Mas, ó, não chega atrasado na reunião, que eu ia falar sobre o desempenho dos alunos. Gente, não precisa, não. Você tá com medo porque tá cheio de nota baixa? Eu não tô com nota baixa, eu tô com nota vermelha. E é muito diferente, viu? Carinha de biscoito. Ah, tu tá sabendo legal, né, o projeto de gente. Tchau, gente. Beijo, amor. Beijo, gente. Nossa, amor, tá fedendo, hein? O que que é isso? Tô tomando banho, hein? É o queijo garganzola. Nossa, que nojo. Tchau, deixa eu dar um jeito nessa lambança aqui, pai. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa pra mim. Eu não vou ajudar nada. Américo! Você entrou no banheiro químico ou foi tomar banho no Tietê? Tá bom. Já resolvi tudo, inclusive eu limpei o bosque do banheiro também, do ralo do banheiro. Eu tirei tanto cabelo, mas tanto cabelo, que eu achei que ia sair o Tony Ramos lá direto. Nossa Senhora. Tive que depilar o ralo com cera quente. Américo? E a reunião? É uma e meia só. Que horas são? Ah, falta muito tempo, falta... Cinco minutos! Caraca! Eu tenho que tomar uma ducha, a Luciana vai me matar, pai. Ia cortar a água. Com o quê? A companhia de luz cortou a água, pô. A vizinha mandou avisar que hoje ia ficar sem água. A vizinha avisou pra quem? Avisou pra mim. E só agora que tu fala? Eu esqueci, pô. Esqueci aí, Américo. Eu esqueci. Um monte de coisa na minha cabeça, tudo nas minhas costas. É, você não faz nada, Cris. Você não faz absolutamente nada. Ah, quem tá falando, quem tá falando. Eu faço assim, inclusive, tô indo agora dar um mergulhinho na casa de uma gatinha. Se é que você me entende. Olha só. Corre. Corre, porque senão eu vou mergulhar você nesse concreto da cozinha, rapaz. Ih, caralho. O que é isso? Tá achando que eu... O que é isso? Tá achando que eu tenho medo de você? É mesmo? Aqui, ó. Eu sou o Puff, o Puff, o Puff Panda da bexiga, pô. Tá achando que eu não sei me defender? Eita, porra! Ah, meu Deus do céu. Ô, mano, é que o Américo querendo me bater. Pai, olha só. Eu vou sair logo, porque eu tô mais atrasado que o 452 Terminal Sapopemba. Mas você vai assim, Américo? O quê? Eu tô fedendo muito? Se você for pra uma reunião dentro do banheiro químico, você tá perfeito. É, o senhor tem razão. Então eu vou limpar essa sujeira rapidinho. Você não vai pegar muito bem chegar lá todo sujo, né, seu Rodolfo? Américo, você vai usar essa água? Mas essa água aqui eu guardei pra poder limpar o quintal. Ainda bem, né? Essa água pode fazer mal pra tua pele. Tem que trocar essa água. E o senhor tem que calar a boca, pai. A gente cuida daquilo que a gente ama. É, pai. Então eu tô sendo muito amado, porque tem muita gente tomando conta da minha vida, tá? E você vai sair assim com essa blusa? Por quê? Não tá de acordo? Américo, pelo amor de Deus, você vai sair pra uma reunião. Essa blusa tá muito fantasiosa, entendeu? Ah, o senhor... Você tem que melhorar. O senhor já se olhou no espelho, senhor Rodolfo? Já se olhou? O senhor não tá bem vestido também, não. Américo, e aí? E como é que eu vou almoçar? Faz o seguinte, pega a comida de ontem, esquenta... Eu não como comida de ontem. Eu quero saber como é que se faz pra comer uma comida de hoje. Vem amanhã. Não, Américo. Pelo amor de Deus. Eu tô com fome. Ah. Américo. Ó, pai, por que fazer essa palhaçada comigo, pai? Olha que é isso. Não fale assim com Deus, que dá azar. E azar? Eu já sou tão azarado que se eu comprar um circo, ela não cresce, pai. Oi, Luciana. Não, já saí, tem muito tempo. Já, já saí, já. Tô quase chegando aqui na escola. É. Luciana, não posso falar muito tempo contigo, não, porque sei lá na rua, o vagabundo fica de olho. Inclusive, tem um vagabundo olhando pra mim. Olha. É, eu acho que ele tá querendo dar o bote. Olha. Luciana, eu vou parar de falar, sabe por quê? O bandido, ele tá muito mal vestido. Ele tá com uma escova progressiva, ridícula também. E ele é a cara do beixola. Eu vou desligar que eu acho que ele vai me assaltar com um pastel. Pode. O senhor não vai me ajudar, não? Ah, agora você quer que eu ajude? É, é. É. Há algum tempo atrás, eu já tava assim, o veneno, o trapilho, entendeu? Cabelinho de escova, né? Quem tava te assaltando, que eu pareço com a porra do beix... Ok. É, agora um tempo atrás, ele tava falando de mim, que eu era uma pessoa mal vestida, que eu tava com o cabelinho de chapinha todo penteado, que eu parecia o beixola, né? Que eu tava te assaltando com um pastel. Ô, pai, pelo amor de Deus, eu tava brincando com o senhor, pai. Brincando? Pô, peraí, pai. Não se mexe. O que é? Não se mexe. Hã? Que isso? Um grampo de cabelo de mulher, pai! É pra manter meu penteado! Ah, tá certo, tive uma ideia, hein? O quê? Na televisão, isso sempre funcioneia, hein, pai? Ah, na televisão, na televisão tudo funciona. Até remédio não falta em hospital público. Pai, é que se fosse o MacGyver, já tinha abrido já a porta, pai. Américo! O quê? Olha o que eu achei aqui na minha pochete! Uma chave de fenda? Ai, Américo, olha só que sorte! Ai, você pode abrir, vai, tenta! Pai, eu posso saber o que o senhor tava fazendo com uma chave de fenda no bolso? Não, eu sempre tenho... Não, não precisa nem explicar, eu tenho até medo da resposta. Olha! Vai, Américo, vai, força aí. Américo! Pai, olha só, depois eu conserto isso. Não fala nada, panina, que eu estraguei a fechadura. Tá, pode deixar. E aí, pai? Depois eu converso com vocês, tá? Ó, quem vai botar a comida pra vocês vai ser o vovô hoje. Ah, não, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, pai. Que isso? Que bom que vocês gostaram, tchau. Vocês tão reclamando de quê? Pensa que eu não sei cozinhar? Não, a gente tem certeza. Pera! A fechadura tá quebrada! Ó, ninguém precisa saber. O seu pai sair, quando ele voltar, ele vai consertar essa... O que que ninguém precisa saber, seu Rodolfo? Que meu pai quebrou a fechadura. Só tem ignorância, meu Deus. Que santa é essa? Ai, meu Deus do céu. Caramba, seu Rodolfo! Puts grilas! Caramba! Minha mãe já sabe disso, seu Rodolfo? Não, não sabe e nem vai ficar sabendo. Quem disse? Eu tô dizendo. Você acha que tem algum poder sobre mim, seu Rodolfo? Tenho. Se disser alguma coisa, você não come hoje. Não é? O quê? Comer, né? Poderoso. Ai, meu Deus do céu. Que isso, que gentileza. Mas não tem necessidade, tá? Eu sei abrir a porta. Mas eu sou um cavalheiro, minha senhora. Cavalheiro do apocalipse, né, seu Rodolfo? Relaxa, avô. O senhor tem que valorizar alguém que quer ficar com você. Ou seja, ninguém. Coitadinha. Ninguém não, avô. Olha, se eu fosse mais velha, muito, 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 muito mais velha, muuuito mais velha, quase morrendo, que nem o senhor, e não tivesse nenhum homem vivo nesse mundo, eu se pertinu a moraria. Ai, que coisa fofa. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, vamos comer, porque é prazer, é gostoso, né? E a gente fica de pouca calada, não é, criaturazinha? Ai, que coisa linda da mamãe. Pois não? Posso ajudar? É, é, aqui que é a reunião da turma C2? Sim, o senhor é. Américo, pai da Michelle. O senhor sabe que a reunião começava às 13h30? Uhum. São 14h. Sim. O senhor tá atrasado. Eu sei. O senhor não tem nada pra dizer? Tem, claro que tem, tem sim. Eu queria saber onde é que fica o W.O., que eu tô apertado pra poder tirar uma água do cotovelo. Tô apertadinho. Não, né? Tá bom, então eu vou trancar o registro e vou aguardar o momento especial, momento certo. Então, vamos à reunião, né? Posso sentar aqui? Sim. Pode? Pode, pode sim. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Onde está a mamãe da Michelle? É a Travalhana. E o senhor não trabalha? Não, trabalho, claro. Onde? Trabalho em casa. Ah, o senhor tem o próprio negócio? Eu sou dono de casa, dono de casa, entendeu? Se bem que a casa não é minha, a casa é da minha sogra. Eu moro com ela. Ah, mas eu achei que o senhor estivesse falando de um trabalho de verdade. Se lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, lavar a louça, levar as crianças pra escola, buscar as crianças na escola, não for trabalho, eu não sei o que que é. Não, mas é que a minha preocupação é outra. Eu gostaria de saber se o papai vai conseguir transmitir corretamente todas as informações desta reunião pra mamãe da Michelle. Não pode não parecer, mas eu já sou maior de idade. Eu sei cuidar muito bem da minha filhinha, a Michelle, que, aliás, ela foi fazida com a mamãezinha dela na caminha, na caminha, na caminha, na hora que você tá me entendendo, né? Na caminha? Não, foi no chão. Não, foi atrás da caixa d'água. Foi em pé, no muro do quintal. Vaza, seu Rodolfo. Nossa, como você sabe que sou eu? Foi pelo cheiro? É claro, seu Rodolfo. Eu gostaria de lhe dizer que já inventaram desodorante, inclusive pra sua idade. Agora sai daqui, porque eu estou meditando, seu Rodolfo. Ai, nossa. Eu também queria muito ficar nesse estado zen com você. Olha. Até a música mudou. Que delícia. Vamos ficar juntos. Vamos chegar ao transe total da meditação com você. Seu Rodolfo. O que é? Pra entrar em transe, O senhor vai ter que voltar pelo centro de uma culpa, pelo amor de Deus. O senhor me deixa em paz, seu Rodolfo. E eu quero entrar em transe contigo. Não, sai daqui, seu Rodolfo. Você não tava tão gostoso. Não tava gostoso, nada. Tava em pé. Sai daqui, seu Rodolfo. Sai daqui, seu Rodolfo. Sai daqui, que mal, me lanca. Ai, que velho chato. Não me deixa em paz, meu amor. Eu não gosto desse 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 amor. Alô, pessoal. Eu tô tentando ouvir a diretora. Nossa. Mas você é tão mal-educado assim? Eu que sou mal-educado. Você parece que engoliu um pra cagar. E não para de falar um segundo. E eu que sou mal-educado. Que absurdo. Tá vendo? É por isso que as mães devem vir à reunião e não os pais. Absurdo. Sabe o que é? É vocês virem pra cá, ficar falando o tempo inteiro, batendo papo, e não resolver os assuntos. Pelo amor de Deus, rapaz. Olha só. Tem que prestar atenção no que ela tá falando. E trazer babá. Pra quem que traz babá? Pra quê? Porque trazer babá no lugar dos pais. Pra quê? Vocês fizeram o filho sozinho, né? Desculpa. O senhor me desculpa, tá? Só que assim, meu marido é muito ocupado. Ele não tem tempo. Ah, não tem tempo. Exatamente. Não pode vir. Agora o marido não pode vir. Não tem tempo pra nada o marido, né? E pra fazer o filho, ele teve tempo? Não, peraí. Isso é verdade, gente. Por que que só a gente tem que tá aqui? Não é. É verdade. Esse senhor é muito inconveniente. Mas eu não tinha pensado dessa maneira. Realmente, eu também sou muito ocupada. Trabalho fora. Meu marido também. Eu dei meu jeito de tá aqui. Agora eu sou um absurdo. É isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Não tá sendo concorda comigo? Olha, legal. Legal mesmo vocês terem entendido, né? Muito bom. Tenho duas coisas pra falar pra vocês. Parabéns, tá bom? Agora vocês podiam falar um pouco menos. Vocês estão prestando tempo o que eu tô falando pra vocês? Podia falar menos, entendeu? Entendi. Gente, alô! Oh! Gente. Que isso? Caramba. Menos é mais. Shhh. Vou explicar um negócio agora pra vocês. Prestar atenção no que eu vou falar. Meu Deus! Meu Deus! Que ser é esse? De onde provém? Do que se alimenta? Como se reproduz? Eu tô aqui. Esse barulho, ó. É, não é meu ronco não. A minha respiração que é forte. O que o senhor tá fazendo aí parado na porta? Eu tô... Eu tô esperando o meu filho. Ai, mas que mania de ficar abrindo a porta, seu Rodolfo. Não adianta, o senhor não vai me conquistar. Mas eu te amo. Não, mãe, deixa o cara. Ele só tá querendo te agradar. É, claro. É, quem sabe na próxima encarnação. Agora eu vou comprar umas comidinhas fitness. Não fala assim, seu Rodolfo, não, mãe. Ah, seu Rodolfo, mó jeitão de garoto propaganda. Né, seu Rodolfo? Você acha? Eu acho, claro. Garoto propaganda. Aí você me fala de qual garoto propaganda. Aí eu já falo pro senhor. Qual? Sabe aquele fundo do maço de cigarro, sabe? Sim. Que é pro pessoal parar de fumar? Aham. Pronto, aí garoto propaganda. É mesmo? É. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Ontem no meu hospital, aquela fofoqueira da zinade falando da minha vida... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, seu Rodolfo! Alguém pra me dar atenção nessa casa? Vocês acreditam que a fofoqueira da zinade, aquela mulher... Vocês acreditam que lá na pensão não tem wi-fi? Olha, você divide o quarto comigo, meu irmão. Mas o wi-fi não tava no contrato, não. Chega, gente! Chega! Que isso? Vocês não vivem mais a vida real, não é? Na vida real a gente não pode ficar fazendo bumerangue, não. Ah, como que não? Meu amor, como que não dá! Aqui, seu Rodolfo! Claro que dá, ó! Baby Shark, dudududududududududududududududududududu Oh, oh! Ô... Ô, 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 bambi-shark. Para que tá ridículo. Senta. Olha. Ô, gente, gente. Voltando aqui ao assunto, a Michelle também não sai do celular, tá? Claro, puxou a tia. Por mim, eu colocaria um carregador de celular em cada esquina do bexiga. Ah, mas tem já. É só você dar bobeira na esquina com o celular que logo aparece um carregador. Olha, a Michele tá viciada porque agora inventou de ser blogueirinha. Blogueirinha? O que é isso? É quem ganha dinheiro na internet, por isso ela fica o dia todo no celular. Tá melhor que a gente, que fica o dia todo no celular e não ganha nenhum real. Nada disso, a Michele vai ser técnica de enfermagem como eu. Esse negócio de blogueirinha não dá futuro não, minha gente. Será, Luciana? O Whindersson Nunes tá muito melhor que você, tá? Por isso não, né? Porque o boneco do posto também tá melhor que você. Pelo menos ele tá empregado, né? É, mas ela tá fazendo sucesso porque tá dizendo que mora numa casa que só tem maluco. Ah, mentira, ela não tá falando, né? Isso jamais sairia da cabeça da minha filha. Da cabeça dela não, mas é o que ela escuta da sua tia. Ô, tia, que que? Pelo amor de Deus, tia. Ué, mas eu tenho culpa de você tá criando uma papagaia em vez de uma criança? Ô, psh! Ô, ô, tá maluca? Falar da Michele? Você tem que escovar o dente com furadeira elétrica pra falar da Michele, tá legal? Você faz gargarejo com água a raiz, você faz bochecho com o sol da caosca pra falar da Michele, tá? A Michele é o meu orgulho, tá bom? É o retorno do meu investimento. Américo, você nunca me deu esse retorno de investimento. O seu orgulho, pai, anda te chamando de inútil na internet de tanto imitar a tia Doralice. Eu acho que a Michelinha nunca, ela nunca, jamais... Gente, daqui a pouco começa o barraco. É o inútil versus a coroa. Ai, 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 ai. Ó, tá vendo? Ela repete o que eu falo também. Ô, filha, meu amorzinho. Ninguém precisa saber o que acontece dentro da nossa casa. Como que não, Luciano? Os vizinhos já escutam tudo mesmo? Ah, é? Ô, filha, vai pro quarto, vai, meu amor. Vai pro quarto, vai. Seu palhaço, que palhaçada é essa? O que que é isso? Trabalho o dia inteiro, ainda tem que educar essas crianças? Vem, Américo. Queria educar-se teu marido. Baixar renda, inútil. Entupidor de filha. Vem aqui, vem aqui, Maria. Vem aqui, vem aqui. Que que foi, Luciano? Aproveita que é feriado, os crianças estão em casa e conversa com a Michele. É, tá bom, eu vou mandar um apisate pra ela. Américo. Tô brincando, né, Luciano? Tô brincando, meu amor. Você também sendo sem celular hoje, tá? Eu também? É, a menina precisa de um bom exemplo dentro de casa, Américo. Um bom exemplo. Bom exemplo, Doralice. Um bom exemplo dentro de casa. Um bom exemplo de... Vai, vai, vai. A menina precisa de um bom exemplo dentro de casa, Américo. Ai, Luciana, você vai pegar ele como exemplo? Escolhe outra pessoa. Tinha, dá um tempo, tá? Dá um tempo. Ô, seu Rodolfo, só estofo, nada de telefone também. Luciana, eu faço da minha vida o que eu quiser. É isso ou não come, meu amor? Opa, então eu prefiro usar o fixo. Pode ficar com o celular. Uau! Deu um match. Ricardo, idade 4.5. Profissão administrador. Mas não fala da renda. Será que o patrimônio dele é pequeno? Vou ter que ir lá conferir. Pra te pegar, o cérebro dele deve ser bem pequeno também. Ô, 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 Luciana, eu tive um relampejo de ideia. Tô aqui pensando, se eu vou faxinar a casa, vou arrumar tudo, eu vou fazer isso escutando o quê? A voz do Brasil. É isso mesmo. Internet é uma coisa perigosíssima. Vocês não têm ideia do risco que vocês estão correndo. Opa! Gente, eu vou ter que sair. Tem um encontro do Tinder com um rapaz num terreno baldio lá em Guarapiranga. Meu bebê, fiscaliza, tá? Não deixa ninguém, ninguém pegar no celular. Muito menos entrar na internet. De olho, tá? De olho. Deixar comigo, Dinda, que dos três olhos que eu tenho, só um é cego. Clarice Linsper. Pelo amor de Deus, cara. Ah, Biloco, eu tô indo, tá? Já vai, Biloco. É, não esquece de lavar o banheiro, passar o pano no chão, lavar as janelas e o principal, meu amor. Conserta essa pia, Bilocinho. Vou consertar, meu amor. Dá um beijo. Beijo. Beijo, Biloco. Tá bom, tá bom. Ah, meu Deus do céu. Ô, pai, pelo amor de Deus, conserta essa pia, não arruma problema, hein? Vou consertar. Ô, pai, será que lá na pensão o senhor não tem um desentupidor de pia, não? Não, lá na pensão só tem analgésico. Gente, o papai tem que consertar a pia. Enquete, será que ele vai conseguir? Eu? Voto não. Michelle, me dá o celular, me dá. Acabou esse papo de blogueirinha, tá bom? Já encheu o salto. Eu só quero ser popular, pai. Mais popular do que a gente já é, a gente mora no bexiga. Tá bom, mas e os meus 500 mil seguidores? 500 mil! A gente tem uma Maísa dentro de casa, galera. Por que adianta ter 500 mil seguidores se a gente tem 500 mil problemas? Então fiquem aí com os 500 mil problemas de vocês, porque o papo tá bom, mas eu posso usar o celular. Eu posso usar o celular. Então eu vou ali pro quarto assistir meu site favorito, o Zvideos. Ô, gente, o que que passa nesse site? Ah, minha sombria, é um conteúdo explícito. É... Clarice Lispector! Clarice Lispector! Eu não sei, eu não sei pra que tantos seguidores que a Michelle tem. Jesus tinha 12 seguidores e era feliz. É, mas que hipócrita, desde quando agora você virou religioso? Desde sempre hipócrita eu não sou. E eu quero um dia morrer e ser enterrado em Jerusalém. Nada disso. Já teve um que ressuscitou por lá. É melhor a gente não correr esse risco novamente. Ô, pai, pai, eu não posso ficar sem celular, né? Porque eu sou blogueirinha. Você era blogueirinha, era do verbo gerúndio do passado imperfeito. Você... Você passa o dia com essa porcaria do telefone celular na mão, Michelle. Mas eu tô trabalhando, pai, é bem diferente. Ah, campainha. Opa! Beleza, tudo bem? Valeu. Você que chegou. Fecha a porta pra mim, parceiro. É pra mim. Eu sei que é pra mim. Deve ser pra mim. Pegar encomenda, Sérgio. Deve ser alguma coisa extraviada. É, porque aqui em casa eu recebo todo dia duas malas extraviadas, né? É que deve ser meu kit churrasco, é o que eu tava precisando. Ó, tem uma cartinha, dá uma olhadinha ali, ó. Aí tem. Lê aí, vê o que que é. Deixa eu ver aqui. Bem. Michelle. Eu disse que era pra mim, eu falei. Nós... adoramos os seus vídeos. TeamView... TeamView? TeamView! TeamView? TeamView! Figelos... ...presente pra você e pro inútil que sou eu, né? O inútilo, que sou eu. É, o Inútilo. Caso o Próximo... Oxi, oxi, ex, ou, oxi, amém, pelo amor de Deus, é analfabeto, tadinho, além de seio não sabe ler, aqui amém, pelo amor de Deus, eu tenho que te ensinar, caso o próximo vídeo, passa, 50 mil, visualiza, pelo amor de Deus, aqui o gordinho se complicando, galera, me dança aqui, me dança aqui, porra, vocês dão nem pra ajudar, porra, abençoala, coé, cara, na moral, ninguém ajuda aqui, o Dormedaro, pelo amor de Deus, gente, aqui, ó, caso, ó, presta atenção, vamos lá, devagar, ó, caso o próximo vídeo bata 50 mil visualizações, daremos um kit completo para casa com ferramentas, atenciosamente, super coisas store, tá vendo, tá vendo, obrigado, obrigado, Valeu, valeu, eu deixei a cena ali em cima, agora quero vir manter o ritmo, viu, galera, ih, rapaz, ah, mas é claro, é claro, é claro, é claro, isso daí é uma promoção, uma carta daquela loja que só tem um monte de coisa de casa, maravilhosa, é, gente, mas pena que a gente não vai poder ficar com nada, não, vai porque, ô, Michelle, é, dado não é roubado, a única condição de eu ganhar todos os presentes, é fazendo vídeos e divulgando, mas como eu não posso usar meu celular, Não pode por quê? Não só pode como deve, Michelle, ó, mas só que tua mãe não pode ficar sabendo, ó, negativo, seu Américo, nada de vídeos nessa casa, nada de vídeo por quê? Porque a Luciana não quer, a Dindinha mandou ficar de olho e não veio nenhum presente nessa caixa pra mim, tá bom, então você tá certo, tá certo, nada de vídeo, nada de vídeo pra vocês, porque Eu posso, vocês não, quem pode, o Cris, quem não pode, vocês, mas vou ficar de olho, ó como é que eu fico de olho, ó, Eu só não faço uma cirurgia de ligador. Porque você tá dura. Ai, do Américo. Mas do resto tá mole, isso é de família, eu não sei. Ai, parou, gente, eu tô falando sério, eu tô falando de outro filho, gente. Eu não quero ter filhos. Por uma única razão. Custos, gastos. A única razão verdadeira é a tua idade. Ô, Américo, que século que você vive, hein? Eu posso perfeitamente descongelar meus ovos, arranjar umas sementinhas com o Reginaldo, botar tudo numa barriga de aluguel. Em dois tempos, tem três pimpolhos andando aqui dentro de casa. Oi, pai. Bom dia, família. Ai, meu Deus. Ai, me deu até um calafrio. Ai, tem horror a encosto. Ah, Doralice, mas eu fiquei sabendo que o pedreiro vive encostando em você. É verdade, é verdade, pai. Ai, ele chega aqui e vai direto pro quarto dela. Ai, mas é claro, né? Eu tô pagando, tem que saber se o serviço dele é bom. Ah, mas bem que eu devia ter feito um curso de edificação, não é, Américo? Para de palhaçada e vai trazer meu café. Ih, pai, acho que não vai adiantar não, que a casinha do senhor tá quase caindo. Tchau, gente. O dever me chama. Tchau, tchau. Sabe que eu, olhando assim pro seu Rodolfo, eu me lembrei do senhor Astolfo. É mesmo? Tá com saudade, Doralice? Deus me livre e guarde. Eu quero saber se ele tá longe o suficiente pra eu não encontrar com ele aqui, escondido em algum corredor. Não, fica tranquila. Tá bem longe, tá? Em Cambuquira, disputando o Campeonato Brasileiro de Xadrez. Nossa, que emocionante. Deve ter sido emocionante. Não, emocionante, sabe o que vai ser? O Festival de Serestas, depois. É isso que vai ser emocionante, tá? Américo, olha só. Ensina é quando dividir pra Michele, porque amanhã tem prova, tá? Pelo amor de Deus. Mas pra ensinar, ele precisa aprender primeiro, né, Luciana? E você tem que aprender a não se meter. Ui! Vocês nunca têm tempo de estudar comigo. Filha, o papai não teve tempo de estudar. Ai, vambora, criança, vambora que eu tô atrasada. Já vai, Biloca. Biloca, ó, não esquece, hein? Ensina a conta de dividir pra Michele, tá? Ah, ô, Biloca, eu vivo somando nessa casa e ainda fazendo o milagre da multiplicação. Você não vai dar nenhum ombitoco no Biloca? Ah, beijo, Biloquinha. Tchau. Espera! Ai, meu Deus do céu. Isso aí é uma coisa que... Bom dia, família maravilhosa! Tô entrando, hein? Bom dia, meu lindo. Coisa de louco. Você sabe muito bem que você não precisa avisar. Pedir licença, porque você tem passe livre na minha área VIP. É. É por isso que eu não tenho pressa de terminar essa obra. Chegou cedo, hein, Reginaldo? Tava na correria o balão. Ih. Ai, ô, americão, vem cá. Tem algum pingado aí pra dar aquela levantada, irmão? Deixa que eu dou o pingado pra você dar a levantada. Ô, Dinda, não dá asa cobra, não, Dinda. Ih, ó o leão marinho aí com inveja da minha cobra. Eu gosto de dar asa cobra. Ô, Regis, a gente tem que dar uma olhada no reboco lá do meu quarto, que eu acho que tá caindo. O reboco da tua cara também. Ó, não dá trela pro américo, não. Vem, Regis, vamo avaliar a parede, vamo. Vamo agora, então, já. Vamo indo lá que eu vou tapar esse buraco. Ih, peraí, que eu preciso terminar de bater a massa aqui. Mas não precisa, que ela já tá com tudo em cima. Isso, ela tá certa, não precisa não. Vai que ela vai chutar esse balde mesmo, ó. E outra coisa, tu vai pegar outro tipo de massa, tá? Vem, Regis. Vem, Regis. Então, vamo nessa aí. Deixa eu resolver minhas coisas aqui, tá? Aí, tá. Resolva essa coisa aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai de novo. Fala, velho. Não manda falar, não, que mesmo sempre ele já fala pra caraca. Ai, Américo, que saudade do seu pão na chapa. Pai, vocês têm que parar com a mania de achar que isso aqui é padaria. É, mas com essa cara de broa, tu não tem nem como ir pro outro lado. Ó, vou te mostrar a espiga de milho que faz a broa, tá? Ih, eu... Ô, seu Rodolfo, escuta essa, seu Rodolfo. Aumenta o negocinho do ouvido, escuta. A Luciana hoje sonhou que o Américo e ela ia ter outro filho. Ah, mas foi sonho mesmo. Meu filho não tá fazendo mais nada. A coalhada dele tá rala. Olha só, pai, eu não tenho condição nenhuma de ter outro filho, tá? Nem que aparecesse uma maluca aqui falando Segura que o filho é teu. Ué. Que sugestivo. Você tá... Tá esperando alguém? Não, não tô esperando ninguém, não. Eu também não tô. Caramba, é só hora da manhã. Mirtes? Encarne, osso e recordações. Ô, Mirtes, mas eu não lembro de ter dado meu endereço pra você. Ai, peguei com o Jaiminho, que trabalhou com a gente lá na empresa. Olha... Ah, então aquele soco no olho que eu dei nele, então é um tipo de pagamento antecipado, né? E quem é você daí, Américo? Tudo bem? Prazer, Cris. Oi, Mirtes. Tudo bem, Mirtes? Como é que tá? Apelidai? Trabalhei com o Américo no antigo emprego dele. É? Era recepcionista. Não, não, não. É decepcionista. Era só decepção. Deixa eu ver ela, deixa eu ver ela. Ué, tem mais alguém aqui? É o Dei Sola. Nessa temporada ele tá fazendo de casa um delivery de pastel. Meu Deus! Não parece, mas tá vivo. Nossa, que gato. Olha, não repara não que o celular é vagabundo, mas ao vivo eu sou muito melhor. Tchau, tchau, pai. Meu Deus. Ô, Mirtes, por favor, chega aqui. Vem, eu quero falar contigo, tá? Chega aqui. Sai da frente, ô caixa d'água. Ih, nossa, que grosso. Desculpa. O que eu faço? Me focou. Prazer. Ó. Eu sou o Cris. Parabéns, parabéns. Acabou a palhaçada? Acabou a palhaçada? Mirtes, por favor, vem cá, eu quero falar contigo, já te falei isso. Depois tu me liga, valeu? Vem. A gente tá com uma ideia. Vem, Mirtes. Fala pra mim, o que que tá acontecendo, hein? Puxa, é assim que você me trata depois de tantos anos? Eu tô cheio de coisa pra resolver, fala logo, ô, Mirtes. Bom, tu te lembra daquela festinha de final de ano da empresa? Claro que eu não lembro, eu não lembro de nada. Eu tava completamente bêbado naquela festa. Eu chamei o diretor de corno, eu chamei a Valéria do RH de vaca. Eu só fiz merda naquela festa. Fiz merda não. Fez um filho. Então, eu fiz merda. Quer dizer, não, um filho não é merda. Peraí, peraí. Você tá maluca? O que que você tá falando? Eu fiquei grávida. E ele tá com 20 anos agora, Mérigo. Amérigo, o universo, ele pega a pesada coisa. Você tirar isso daqui pra você não tacar isso a alguém. Amérigo, você... Caraca, cara, o bagulho tá muito doido pro teu lado, cara. Se a Luciana souber disso, tu sabe, vai ficar... Não fale em Luciana, que eu nem conheci a Luciana, tá bom? Ô, Mirtes, Mirtes, não brinca com essas paradas, não. Fala, o que que aconteceu? Eu não sou mulher de brincadeira não, Amérigo. Eu trabalho com evidências. O Chitãozinho e o Chororó também. Aqui, ó. Exame de DNA. Rapaz! Mas isso daí não é exame de DNA, isso aí é exame de MMA. Eu fui a nocaute agora. Gente, ô, Mirtes, pelo amor de Deus, onde é que você conseguiu isso, Mirtes? Fala, Mirtes, pelo amor de Deus. Onde é que você conseguiu isso? Eu tirei um tufo do teu cabelo pra fazer o teste de DNA. Tu nem sentiu. Você acha que eu não sentiria você tirando um tufo atrás da minha orelha, Mirtes? Não foi da cabeça. Foi da... Ih! 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 Tontinho, Tontinho. Pelo amor de Deus, para, para, para que eu já não tô me sentindo bem. Minha pressão tá caindo, tá bom? Eu estou passando mal já com essa história. Ih, pegou água, pegou pilha. Ele não gosta de pilha, não. Calma aí, Amérigo. Não, 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 não. Não preciso sentar. Ih, tá estressado. Não tô estressado, não, cara. Minha pressão tá baixando, eu já falei. Pega água, Mirtes. Pega água, Mirtes. Meu Deus do céu, rápido, Mirtes. Água. Calma, Amérigo. Relaxa, irmão. Não é nada disso. A minha bateria quer rio. Cuidado pra tu não pedir uma chupetinha, que eu não vou dar, não, hein? Bora, Mirtes, a água, Mirtes. Obrigado. Sempre bom se hidratar. Ô, Mirtes, olha só, você tá de sacanagem comigo, não tá? Sacanagem foi o que vocês fizeram na festa, aliás. Que safadinho, hein? Vocês dois na festa. Eu quero saber como é que a minha irmã vai ficar sabendo disso. Pelo amor de Deus, a Luciana não pode nem sonhar com um tipo de coisa dessa. Ô, Amérigo. Mas ela sonhou, você não lembra? Ela sonhou com outro filho. Meu irmão, ó. A minha irmã é certeira. Eu vou abrir uma tenda da mãe Luciana. Aconteceu, eu quero um dinheiro. Nossa. Meu Deus do céu. Tô com muita gente chegando. Pode ser uma hora dessa, cara. Olha só, se você... A senhora não falou que ia ser jogo rápido essa resenha aí, mano? Pelo amor de Deus, mano. Tô lá fora, lá vai fazer mó tempão. Mas foi jogo rápido, dois dois, numa festa. Pra fazer você numa festa, com certeza, foi um negócio... O que é, irmão? Invocado ele, né? O corpinho de pinche. É um pinchezinho. Tu não vai falar com os outros, não? E aí, rapaziada, tudo bom? Fala aí, coroa. Como é que vai? Me respeita que eu tenho idade pra ser teu pai, tá? É... Quer dizer, não, não tem, não. Não tem, não tem, não. Ô, bonitão aqui, hein, mano? Cachambra legal, hein, mano? Deixa comigo, deixa comigo. Olha aí, olha aí. Ô, meu irmão. Fala. Qual é o teu nome? Pedro Emanuel. Ih. Pedro Emanuel. Nome de personagem de novela mexicana, né? Sim, sim. Você se chama Pedro Emanuel? Pedro Emanuel. Quantos anos tu tens? Vinte anos. Ih, vinte e poucos anos, molecão, hein? É isso aí, gordinho. Já chegou bicando a bola já, não gostei, não. O negócio é o seguinte, eu tô indo morar no interior, Pedrinho tá vindo morar aqui contigo, pronto, falei. Não, pelo amor de Deus, não, isso não, peraí. Ela quer que eu fique aqui porque ela tá na pilha que eu faça faculdade. Vocês tão acabando com a minha faculdade mental, vocês tão viajando, é? Não, quem vai viajar é ela, o menino vai ficar aqui, você não entendeu, né? Eu vou te ficar. Ô, Cris, pelo amor de Deus, cala a boca. O que acontece também é o seguinte, né, ela quer que eu faça faculdade e tal, mas assim, eu não tô na pilha de estudar e também não gosto da ideia de trabalhar, assim. Esse negócio de trabalhar não é comigo. Meu Deus, mas é o pai todinho. Nossa! Eu já mandei você calar a boca pela quarta vez. Bom, no caso, a casa tá em obra, não é? E se tem dinheiro pra obra, tem dinheiro pra pagar a faculdade do filho. Não vem com essa história de faculdade, não, tá bom? Porque eu já falei que eu tava completamente bêbado nessa hora, eu nem sei onde é que eu guardei meu canudo. Ah, tá, agora canudo de bêbado não tem dono. Ô, Amérigo, o que é isso, Amérigo? Pelo amor de Deus, você bêbado ou não bêbado tem que assumir suas responsabilidades. Eu vou assumir, nunca deixei de assumir, não vai ser agora, tá bom? E me diz uma coisa aqui, gestação de elefante, por que só agora tu apareceu? Já tem que, e aí, eu tenho que, eu tenho que arrumar lá, me arredando, tá? Não, peraí, não vai saindo assim não, ô, Mirti. Não vai saindo assim não, eu não consigo falar com você. Filhinho, qualquer coisa, tu pergunta pro teu pai, tá? Sui, beijo. Mirtis, olha só, eu preciso falar com você, tem que explicar isso direito, Mirti. Amérigo, 20 anos ficou com ela, agora com você, abraça essa tora aí, irmão. Ai, meu Deus do céu, olha a hora que essa mulher chegou pra atazanar minha vida, pelo amor de Deus.